Para de fazer isso Porque eu não gosto Tu sabe disso Tu sabe Esse barulho mesmo que tu acabou de fazer Faz só para ti quando estiver sozinha no banheiro E agora fala aqui perto de mim Que quando tu falava assim Fala, mas não fala a coisa que me irrita Tu veio aqui, falou da janela, foi para lá Vai se mexer um monte Fala mais alto, né amor Por que ela falou o que amor? Se ela não me ouve, pode falar Ah, eu estou tampando o som daqui Não vai ser o som Cadê a minha peixe aqui no banheiro? Não vai ser o som Não ri Não É, deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Cadê a minha peixe aqui no banheiro? Tá, agora acho que está saindo o som Fala qualquer coisa Fala qualquer coisa, mas não sei se Tá aqui, ó Calma, mãe, calma Vai mexida para o pai Mexe o meu irmão tão tempo Mexe o meu irmão tão tempo Mexe o meu irmão Ela não vai mexer Agora, né? Tô com a barriga e o pergota Meu Deus Ah, né? Ai Tchau! Paso mal! Mais um recognizes que eu acho. Deuxem Pыеfore. Mas aqui eu estou usando Falcão. Pásamo! Passa mais uma vez. Vai acordar sozinha. Vai acordar sozinha. Deixa eu ver. Fala, meu irmão. E também já pulou um monte. Você vai lá quando você botou um monte? Uhum. Mas é só desligar o celular que ela começa. Parece que sabe que está sendo gravada. Só nojenta. Não fica botando um nela, pai. Tchau, tchau.